Olá pessoas lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu queria fazer muito tempo, mas eu tinha comprado, então tinha chegado. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar o que eu comprei no Shopee e chegou em casa. E eu estou amando. Gente, a primeira coisa que eu comprei... Sabe aquelas camisetas de praia? Você vai na praia? Então, eu comprei essa azul. Eu vou deixar a foto, o print do que eu comprei aqui. Eu comprei quatro itens, né? Então é isso. Eu comprei esse daqui, gente. Ah, eu amei, gostei. É um azul bebê, né, gente? Eu vou colocar, porque assim... Vou colocar em cima dessa mesmo. Eu não vou tirar, eu vou estar mostrando meu corpinho pra vocês, tá, querido? Eu dou o meu respeito. Olha, eu gostei porque eu vou pra Paralhães em Salvador agora, hein? Agora eu subo pra Salvador. Olha, não vou passar friozinho. Olha isso. Gente, eu amei. Gostei muito. Aqui, vem, eu vou pôr aqui. Vou levantar pra vocês verem. Acho que eu tô com outra por baixo, né, amor? E eu não tô magra assim. Quem dera que eu tava magra assim. Eu tô gordinho, mas não interessa. Vou pra praia com essa daqui que eu comprei pra mim. Usar pra praia, eu vou usar. Porque assim, eu fiz minhas tatuagens no braço, né, eu tenho muita tatuagem. Como vocês sabem disso, né, eu tenho muita tatuagem. Então vai me ajudar um pouco. Opa, mostrando meus peitinhos. Ai, Brasil! O que eu comprei por último, que eu amei. Eu vou mostrar por último. É claro, né, querido? Então eu comprei esse item babadeiro. Acho que eu paguei R$26,00 ou R$25,00. Comprei uma capinha pra mim usar com o meu celular, entendeu? Com o meu celular, pra mim não poder tirar várias fotos na praia. Comprei esse daqui, ó. Essa capinha. Sabe? Da Bluey. Eu paguei R$13,00, acho que R$13,00 e pouquinho. Hum. Olha, já dá pra mim pôr o celular aqui dentro. E usar na praia pra tirar várias selfies. Picture, 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 picture. Várias selfies. Na praia, fazer vídeo, vlog pra vocês, né, querida? Eu na praia, belíssima, sozinha. E eu comprei um pacote de Phine. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. É um pacote... Ah, não tinha fiscal, né? É um pacote que eu comprei, que veio 30 pacotinhos de filho. Mas, amor, já não existe mais os 30, né, querida? Porque eu dei pra minha irmã também. Eu fico comendo toda hora. Ah, não. Ó. Só um kit. Um kit com 30 pacotinhos. Eu paguei R$20,00. E, é claro, que só tem isso daqui. Porque eu já comi quase tudo. Eu fico com o mesmo, querida. Ou dessas. Gente, comprei... Um tênis, é isso mesmo. Comprei um tênis. Olha isso. Comprei esse tênis. Que eu vou começar a malhar agora, gente. Então, como eu vou começar a ir pra academia, eu comprei esse tênis pra mim pra academia pra mim malhar. Comprei esse tênis pra mim na academia pra mim começar a malhar. Que eu vou começar a ir na academia agora malhar. Há quanto tempo eu vou ficar na academia, amor? Não sei se vai rolar, entendeu? Quanto que eu vou aguentar ficar firme na academia. Mas eu amei. Parece que eu tô descalço. Que esse tênis... Ai, eu não meiro 41. Porque eu sou o pezão. Então, pezinho, tá? De princesa. O último, gente. A última que eu comprei. Ai, que eu amei! Não vou mostrar pra vocês, bicha! Eu comprei essa blusa rosa. Do Harry Potter. É... Nessa lojinha aqui. Cadê? Vem até um bilhetinho. Ai, gente. Tava com o bilhetinho agora há pouco. Não sei. Aqui. Vem com essa cartinha aqui, ó. Da Next Step. Next Star. Star. Next Star. Vem aquela horitinha falando, né? Muito obrigado por ter comprado. Nossa compra. É... Então, eu amei. Essa. É a blusa do Harry Potter. Que eu amei, viado. Eu amei. Olha isso. Bicha! Eu amei essa cor rosa. Eu fui aqui comprar umas bruxas de frio pra mim esse dia rosa. E não achei GG que servia pra mim. Eu gosto de camiseta grande. Então, eu gosto de ficar com coisa grande. Não gosto de ficar com coisa pequena. Fica apertada em mim. Que eu não gosto nada me agarrando. Que eu fico nervosa. Então... Ai, gente. Tô nojo. Não queira. Me tombar, bicha. Olha, ficou certinho. Larga. Do jeitinho que eu gosto. Não tô me agarrando. E é do Harry Potter. Eu amei essa blusa, gente. Eu amei, sabe? Vou arrumar aqui assim. Vou tirar aquela foto bem... Bem padrista, gente. É isso, gente. Essa foi a minha comprinha que eu fiz. No Shopee. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, curte, comente, compartilhe. Se inscreva no canal. E beijos. Até o próximo vídeo. Bye! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.